Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Hoje nós vamos fazer uma disputa de pula pirata, certo amigo da onça? Vou fazer não, Peter. Por que não? Porque eu conheço esse homem aí, Peter. É o pirata do pula pirata. Não, não é, ele trabalhava lá na escola. Quando eu ia fugir da escola, ele vinha atrás de mim. Ele era da portaria, eu lembro dele. Vou não, Peter. Amigo da onça, você é só o pilatinho do pula pirata. Não é ele não, Peter. Eu acho que não, né? Você tá vendo aqui se ele parece alguém da sua escola? Parece com ele, ele vinha atrás de mim. Mas eu acho que só parece, amigo da onça. Bora então começar a brincadeira? Vamos. Então você sabe as regras? É, não. Então vamos nessa. Pega uma espadinha e espeta no barril. Vence quem não fizer o pirata pular, beleza? Entendi, Peter. Melhor de três, hein? Entendi, eu vou me vingar do porteiro hoje, Peter. Então vamos nessa, você começa, aproveita. Eu, eu vou lá. Então vamos ver aqui. Aqui posso, Peter? Aonde você quiser. Será que já vai fazer o pirata pular? Pra mim é um trava-língua. Pirata pular. O pirata pular. Vamos nessa e... Tranquilidade. Tranquilidade. Ai, ai, ai. Já achei que já ia espetar ali no bumbum do pirata. Por enquanto, tranquilo. Peter, eu posso segurar ele? Não, né, amigo da onça. Só o barril. E já aproveita e escreva aí nos comentários se você é time Peter Toys ou time amigo da onça, hein? Quem será que vai ganhar essa disputa? Vamos nessa, continuando. Tandandam. Nossa, eu achei que você ia já espetar ele, amigo da onça. Eu tava achando que ia ser agora. Uh, quase, quase. Não dá nem pra saber se é quase, na verdade, né? Tem muito buraco lá atrás, Peter. É verdade, não. E outra coisa, não foi quase, porque nem ia potenciar nada. Agora eu achei que seria. A espadinha ali tava difícil. Ó, agora. Ai, meu Deus. Amigo da onça. Ah, não. Fala sério. Foi só pra deixar um suspense, né? Bom, eu vou virar um pouquinho aqui o barril, tá? A gente vai virando um piratinho assim, ó. Pra facilitar, pra gente espetar as espadinhas. Vira mais pra mim aí, Peter, porque não tem. Vou fazer assim, então, hein? Beleza. Lá vou eu. Ai, ai, ai. Uh. Agora aqui. Peter. Nossa, eu achei que ele ia rapidinho já pular do barril, mas... Aparentemente, ele tá firme e forte, hein? Ai, só eu que fecho o olho. Coloquei o chiclete nele, Peter. Ah, fala sério. Eu fecho o olho a hora que eu vou colocar a espadinha, pra não levar um susto. É agora, amigo da onça. É agora. Não. Vou colocar aqui. Quase. Aí, agora. Tem mais esses. Ah, não. Ó, minha azulzinha da sorte. Olha aí. Pula, Peter. Não foi dessa vez. Ih, só vai sobrar uma. Ai, Peter. Um a zero pra mim, tíma. Eu sei que ele vinha atrás de mim, Peter. Um a zero pra mim. Eu tava do nada, ele vinha atrás de mim. Nossa, eu achei que você não ia espetar ele. E aí, sobrava uma só. E daí, não ia ter jeito. Ia ter que ser. Ia ter que ser. Uhul. Por muito pouco. Bom, melhor de três. Já tá um a zero. Se eu ganhar mais uma, eu venci. Se você ganhar, daí empatou. Certo, amigo da onça? Sim, Peter. Então, vamos nessa. Bora, então, pra próxima rodada. O piratinho já tá aqui esperando. E eu começo agora, certo? Você começa, Peter. Beleza. Vou colocar aqui, ó, a primeira espadinha. Imagina se ele já pula logo de primeira. Nossa, ia ser muito susto. Agora, vamos para a próxima espadinha. Pronto. Tranquilamente. Não, por enquanto, nada. Vamos para mais uma espadinha do amigo da onça. Ah, eu achei que já ia, hein? Eu achei que tava perto. Falei, agora vai. Agora vai. Vai nada. Uhul. Quase. A gente fala quase sem nem saber, né? Porque, na verdade, ninguém sabe qual vai ser a espadinha. Bom, tá dois a um pra mim. Quer dizer, dois a zero pra mim. Quer dizer, um a zero pra mim. Amigo da onça, tá quanto mesmo? Tá um a zero pra você. Essa é a segunda, Peter. Beleza, tá um a zero pra mim. Vamos ver se eu vou conseguir vencer mais uma. Virei pra mim, Peter. Tranquilo. Vou arrumar aqui pra ficar mais fácil pra você. Pronto. Vamos, mais uma espadinha bem aqui. Mais uma do amigo da onça. Yes. Mais uma minha. Eita, Peter. Mais uma agora do amigo da onça. Ah! Que susto! Peter, perdi! Ah, isso aí, galera. Só quero ver nos comentários quem era time Peter Toys, hein? Já escreva aí também qual outro brinquedo. Um jogo bem legal que você quer que a gente faça um vídeo aqui de uma disputa. Certo, amigo da onça? Sim, Peter. Porque eu só tô passando vergonha. Já manda muito aí nos comentários que depois a gente vai ler os comentários, hein? E também já se inscreva aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Nos vemos então no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça. Tchau, pessoal!